Aqui pessoal, essa moto aqui é aquela da autoescola, depois de três meses parada, ela veio aqui, deu problema na bateria, agora ó, 1429 com 1430 com farol apagado, e agora eu vou ligar o farol. 1424 com farol aceso, essa aqui é aquela que eu modifiquei o estator, pra onda completa, e botamos o regulador de ES, acho que o pessoal vai fazer mais modificação em todas as motos Titan 160 da frota da autoescola. Autoescola Alvarenga pessoal, lâmpada de LED. Ah, ele tá sem medo. Olha, com a lâmpada de LED no freio, não muda nada, ó. Corol aceso. É, é muito bom a modificação técnica nessa moto. É, é muito bom a modificação técnica nessa moto.